Existe receita para ser um bom líder? Talvez não, talvez sim. Porque a liderança é algo nato da pessoa. Mas existem dicas interessantes. Eu compartilho para vocês, vou ler aqui na minha colinha, uma matéria da Revista Época de Graziella Oliveira. Então, qual é a receita do bom gerente, segundo ela? É aquele que forma o funcionário, ajuda que ele estude, se torne mais relevante em muitas decisões da empresa. É aquele que sabe informar, que traça seus objetivos e meios, que permite mudança. É aquele que delegue, que permite que os integrantes de equipe assumam novas responsabilidades. É aquele que defende sua equipe, que assume responsabilidades e abraça o seu pessoal. E, principalmente, é aquele que motiva, anima, que mantém o ambiente leve e animado, principalmente agindo com educação. Pensemos, enquanto líderes, de promover atitudes como essas. Outras características você pode acessar no meu blog, está na descrição dessa postagem. Clique e acesse. Até mais.